o presente data é isso magical drop 3 nossa quase não saiu, magical drop 3 galera estamos jogando aqui eu e o Lucas vamos lá survival challenge survival mod eu estou fazendo 3 anos survival normal eu também quero bota o 3 para start essa menininha aqui star vamos ficar botando tem que esperar escolhe o teu agora tem que ensinar não vou ficar bem ai botou capetinha não vou apertar aqui vou botar sanjinha aqui julgamento aprox parx 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 Tchau! Caraca, mano! Eu te atrapalhei, tá ligado? Entendeu? Tá lá, segura, filhão! Sou eu, mané! Bobim da corte! Vamos lá, vamos lá! Segunda rodada! Argumento! Tchau! Agora eu tô com a sua tração pura, mano! Agora eu tô com a sua tração pura, mano! Vai! Caraca, tu cagou, hein? Você cagou, hein, cagou não? Eu tava ficando muito abaixo ali já. Tá desesperado já, né? Tô pronto, vai! Vai! É doido, mano! Nã? Toma o combo! Segura o combo, filho! Eu não sei como é isso! Segura o combo, filho! Como é que é isso? Ah, tu acabou de vencer uma rodada de causada. É mentiroso! Não sei não, não dá isso não! Aprende pela prática. Bota continue pra continuar. Ganha a primeira, ganha a primeira. Agora vamos escolher outro personagem. Vou botar a justiça. Vou botar aquela candolininha. Ready? Go! Cura! Cura também! Toma o combo de leve pra ficar bonito! Fica elegante! Toma! Segura pra ficar bonito aí ó! Fica elegante! Fica elegante! Fica elegante! Ah parceiro! Fica elegante! Ini mais! Vou! Não! Vou! Acabou! Vou! 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 O meu rapido agora me atrapalhou. Vou! Vou! Acabou! 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 Caracoles! Poxa! Agora tu fechou bonito, não sei jogar não. Rapaz que é ousada. Eu me atrapalhei ali, tá ligado? Abra! Inferno! Enferno! Para tu ficar mais experto, é muito devagar. Inferno! Calma! Insompa! Nata! Mas, acabou! Jogar! Ele está empatado! Ele está empatado! Vamos! 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 Ai! Cuidado! Isso parece empatar! Bonito! Vamos! 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 Tá lá, mané, fechei o jogo! Muito... Tem mais o quê? Olha lá, Luzi! Luzi! Tem mais uma rodada! Ah, tem mais uma rodada, beleza! Quer que eu feche a Sabrina também, né? Beleza! Vamos! Ah, pensei que eu tinha vencido, então você me engana então! Vamos! 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 Caraca, botou o bobole errado! Mauna, olha o que eu dei agora! Vamos! 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 Fechei! Agora eu fechei a rodadinha, né? Bonito o jogo! Gostoso, né? Acabou o empate, né? Acabou o empate, eu saí venceroso! Melhor de cinco! Foram cinco rodadas! Quer jogar a última pra finalizar? Só pra ficar bonito? Vou jogar com o mundo de novo! Gostei dessa personagem! Eu já venci, essa é só pra finalizar o jogo, galera! Vamos! 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 Cuidado! Go! 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 Watch out! Vamos, 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 cuidado, vamos, vamos, vamos Vamos, 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 vamos Tudo sim pra te atrapalhar, deixar você bonito, ó, vai te atrapalhar com a falafela Pra não ter aquela dúvida, ah, ganhou na sorte, né? A finalização foi o final, né? Então, galera, o vídeo vai ficando por aqui, valeu, até o próximo vídeo, manda um tchau, hein? Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Acabou a rodada não? Ah é então, porque ia acabar bonito né? Entendi, ia acabar bonito a rodada né? Pra parecer lindo né? Vamos lá então. Segura essa daí então. Segura essa aqui que tá bonito pra tu ó. Segura. Cuidado. Fica triste não. Tá triste não que o bagulho é doido. Vamos. Vamos pra tua aí ó. Mais um pedacinho pra tua. Tu gosta quando manda um pedacinho assim inteiro né? Vamos. 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 Mais alguma dúvida? Não. Então galera vamos deixando o like no vídeo aí. Se inscreve no canal e acompanha. Tamo junto. Até o próximo. Falou. Tchau. Tchau. Tchau.